Barra é palhada, né? A vítima é nova, né? Dezenove anos, né? Dois indivíduos, numa XRE, segundo relatos, de cor vinho, chegaram, se aproximaram dele, tendo o garupeiro efetuado cerca de cinco disparos de arma de fogo. A PM compareceu, constatou a veracidade dos fatos e a vítima já estava, já se encontrava sem vida. Logo após, esses dois indivíduos evadiram, sentido a BR-262, naquela via que dá acesso à BR-262 ali em Matipó. A PM ainda não tem suspeição, essa ocorrência em contas ainda é aberta, com as diligências sendo realizadas. Só ficou constatado que com essa vítima de dezenove anos, infelizmente, com a pouca idade, já tinha passagem por tráfico de drogas. Então, o que leva a crer que essa motivação do crime tenha relação com drogas. É o Igor Rodrigues Prado Martins Paiva, né? Ele tinha até um apelido aqui de alemão, né? de apenas dezenove anos, né? Então, infelizmente, é mais um aí que, né? É que teve o destino aí ceifado, né? Pela questão de envolvimento em drogas, conforme...